E hoje que o cliente trouxe a oficina, essa roçadeira FS290 O cliente relatou, e como vocês viram no início do vídeo, que a máquina não está respondendo muito bem a aceleração E se eu manter pressionado o acelerador, a máquina desliga sozinha E já vamos começar por aqui, a primeira coisa que eu faço é verificar o combustível que está na máquina do cliente Esse aí não está muito em boas condições não viu, já está havendo sim uma separação, como vocês podem ver aí, um pouquinho acima dos 150ml Em seguida removo o cabeçote de aspiração para também fazer uma verificação E já vamos aí fazer também a remoção da tampa do filtro, em seguida o filtro A galera já gosta muito de montar isso errado hein, o fio tradicional é por fora Desencaixo a mangueira de combustível e em seguida removo o carburador Faço a vedação do canal de impulsos e também da janela de admissão com a ferramenta Em seguida vou remover a cobertura do equipamento para também fazer a remoção do silenciador Pois vamos precisar fazer a vedação da janela do escapamento Com o escapamento em mãos conseguimos ver que os furos superiores da saída dos gases estão obstruídos Diferente dos inferiores Faço a vedação da janela do escapamento e já vou logo fazendo um teste de pressão positiva e negativa Com a nossa bomba manual de pressão e vácuo Comece com um teste de pressão negativa, mas está tudo ok Em seguida um teste de pressão positiva Após os testes vamos fazer a remoção da carcaça da embreagem Retiro a embreagem, em seguida a porca de fixação E com a ferramenta vamos fazer a remoção do volante Com a ferramenta é bem fácil Agora vamos retirar o sistema de partida do motor Retiro também a vela e em seguida vou remover a ferramenta de teste da janela de admissão Pois vamos precisar remover o cilindro Retiro a luva da conexão e em seguida os parafusos de fixação do cilindro E logo após vamos remover o cilindro do motor E aí, o que vocês acham que aconteceu aqui? No lado da janela do escapamento está em perfeitas condições Porém do lado da admissão o pistão está totalmente polido Com um belo desgaste Infelizmente esse pistão já está condenado Pois com esse desgaste não tem condições mais de uso Vou mostrar para vocês como está também o cilindro Como vocês podem ver, do lado do escapamento em perfeitas condições Mas olhem aí, o lado da admissão infelizmente totalmente condenado também Total perca do cromo O virabrequim também possui folgas Então não sei se o cliente irá aceitar esse orçamento Que ficou em mais de R$ 1.500